O Paulo César Café, geral, inverteu o Marlos, que agora está para a direita e trabalhando com a perna esquerda, e o Sim do outro lado, e o Sim que trabalha com a direita. É aí o Marlos tocou, boa bola para o Jean, chegou no fundo, fez o cruzamento, passou pelo Everton, cabeçado do Henrique! Do Elcinho, o gol, o Elcinho, do São Paulo! A inversão funcionou, o passe do Marlos crujou, o cruzamento caprichado, fechou da esquerda, veio para o meio e testou, e o Elcinho, para o fundo do gol! E o Elcinho, camisa 77, abre o placar, o time do São Paulo em Marueli! E o Elcinho, São Paulo 1, Portuguesa 0! Aí o Henrique, joga lá na direita para o Jean, virou o jogo, tocou para o Elcinho, tem a chance do São Paulo de matar, olha o Dagoberto, bateu! GOOOOOOOL! Dagoberto, do São Paulo! Se essa era a jogada decisiva para o São Paulo, ela saiu com perfeição! A bola lançada para o Elcinho, bate para dentro da área! O Dagoberto chega, limpo, livre, manda para o fundo do gol! Dagoberto, camisa 25! O contra-ataque saiu, o São Paulo vibra, faz 2 a 0 na Arena de Marueri, aos 36 minutos! Voltando na história do momento, do lance, como foi o da Portuguesa na defesa do Vangéria, para animar, para empolgar, aconteceu, a Portuguesa foi para cima, o São Paulo se recolheu, esse é o contra-golpe que pode ser o do nocaute!